Mas se até no Datafolha está assim, 28 contra 41, imagina no mundo real. E olhem a própria pesquisa, se você olhar aqui, for lendo notícias, em dezembro eram 33% achando que tinha melhorado e 35% dizendo que tinha piorado. Agora 41% acham que piorou. Fala pessoal, vamos para mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir e analisar mais um vídeo do Paulo Figueiredo falando da possível queda do atual mandatário com a impopularidade, a falta de população ao seu lado. Até quem fez o famoso L está desistindo do L. Quem não desiste é quem ainda está... não tem como, né? Aquele monte de zero depois do primeiro número assim, não tem como algumas pessoas pararem de fazer esse famoso, né? Porque aí, pessoal, olha aquele tanto de zero assim, ah, eu e minha família estamos de boa, né? Então vamos continuar aí fazendo. E é o que ele vai fazer, injetar muitos papéis aí, para que artistas, redesgoto, entre outros aí, continue falando bem, só que o povo não é mais iludido só com falar bem, né? O povo está ficando antenado no que está acontecendo. O mercado paralelo dos petistas, a gente ainda não viu. Esse mundo paralelo que eles vivem, ninguém sabe aonde é, mas vamos lá ver o que Paulo Figueiredo tem a falar. Estou enrolando demais já, né, Galeno? Sobre o primeiro assunto aqui, porque na semana passada, eu mostrei aqui no programa uma pesquisa feita pelo IBESP, que é um dos institutos mais sérios que nós temos aí no Brasil, mostrando o tamanho da queda da popularidade do Lula. Não sei se vocês lembram, vou lembrar para vocês, a aprovação do Lula estava na casa dos 31%, enquanto a reprovação estava na casa de 44,8%, praticamente 45%. E são números horrorosos. 31% é a aprovação do Joe Biden. Para vocês terem uma ideia. É um número onde o governo já começa a ter problemas para se manter. E aí, ontem, saiu uma pesquisa do Poder Data, do Poder 360, que é um instituto sério, e ele mostrou uma reprovação parecida para o governo, parecida com a do IBESP. Os números casaram, a reprovação de 45%. E o Poder Data utiliza uma metodologia um pouquinho diferente, da do IBESP. O IBESP tem a opção do regular, eu não gosto disso, mas já falei para ele, mas eles gostam de botar igual a do regular, e o Poder Data não, eles fazem, o Poder Data faz aqui nos Estados Unidos, aprovação e reprovação. Mas a reprovação cravou o mesmo número. O mesmo número. E o que é interessante é que na pesquisa do Poder Data, o Lula começou o governo com 39% de reprovação. Ou seja, agora está com 45%, subiram seis pontos. É muito em pouco tempo. E principalmente nós não tivemos grandes fatos. Então, já nesse momento, o Lula bateu, segundo essas pesquisas, o pior momento de aprovação popular do seu governo. Não é pouca coisa. E é por isso que nós falamos também aqui na semana passada sobre o contrato de 200 milhões que o Lula está enfiando em publicidade para continuar comprando os vagabundos da grande mídia, os passadores de pano, tentar salvar a imagem do governo. Agora, hoje no programa a gente vai ver por que isso não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu vou explicar isso de uma forma quase técnica aqui. Em toda eleição, tem dois pontos que são chato. Tem dois pontos que são cruciais. Principalmente para o brasileiro. Economia e segurança. O Brasil é um país muito violento, então a segurança tem um peso muito grande. Em outros países como os Estados Unidos, a imigração tem um peso grande, no Brasil não tem tão grande. Mas no Brasil, economia e segurança são centrais. Economia é universal. Você tem o estrategista americano, um marqueteiro democrata da campanha do Bill Clinton, que fez também parte da campanha do Joe Biden passado, o James Carville. Ele ficou famoso porque ele disse a frase é a economia estúpido. É a economia que decide o resultado das eleições. Para o Carville, estou falando de um dos caras que tem maiores estrategistas de campanha eleitoral da história. O Carville diz que se a economia vai bem, o candidato é reeleito. Se vai mal, dá a oposição. Eu acho que hoje a situação ideológica é mais complexa do que isso. Mas a gente sabe que a economia continua tendo um peso gigantesco. Aquele vírus lá chinês foi uma grande arma para derrubar a economia mundial e tentar impedir a reeleição de vários líderes de direita no Brasil, no Reino Unido e principalmente nos Estados Unidos, cuja economia estava bombando sobre o governo Trump até chegar à pandemia. Eu não estou dizendo que foi só isso, eu não sou um desses, até porque eu não sei, mas certamente essa foi uma situação da pandemia, foi aproveitada para fins eleitorais. Isso é inegável. Todo o processo nos Estados Unidos de votos impressos na casa das pessoas, que foi o processo por onde, segundo o documentário de 2000 News, alteraram o resultado da eleição americana, tudo isso foi com a desculpa da Covid. E além do resultado da economia estar numa situação pior e com isso dificultar as chances do Trump. Se a eleição tivesse ocorrido com o Estado da economia antes, todo mundo dava que um ano antes a reeleição do Trump era barbada. Veio o que veio, aconteceu o que aconteceu e o Biden acabou chegando no poder. E muita gente fala isso para o Brasil, que o Lula só vai cair, ou melhor, o regime só vai cair quando a economia começar a piorar. Se a economia for bem, e tem uma certa razão nisso, se a economia vai bem, aquelas pessoas que não estão muito aí para a política, etc., elas não prestam atenção. Infelizmente, essa é a realidade. Você é muito engajado, você está aqui, tem milhares de pessoas aqui, dezenas de milhares de pessoas nos assistindo já, mais de uma dezena de milhares de pessoas nos assistindo, e a audiência vai crescendo, eu peço a você que dê aquela cravada no like, porque isso joga o vídeo lá para cima. Mas é importante dizer que o Paulo Figueiredo Show, em geral, tem alguma coisa como 150 mil espectadores por programa. Depois vem os cortes, se você for somar os cortes, a gente chega aí a um milhão de pessoas assistindo. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, 220, sei lá. A gente está alcançando ainda uma fração muito pequena, que são as pessoas que estão engajadas e prestando atenção na política. Mas tem um número gigantesco de pessoas que não está. Eu estava falando com uma amiga minha, mora aqui nos Estados Unidos, brasileira, etc, etc, e eu falo, não, ela, como é que está o seu Lucas? Eu falei, meu Lucas, o Lucas foi fechado no Brasil, o Lucas fechou, não é possível, que absurdo. Eu falei, pois é. Eu falei, o Rumble também aconteceu, é mesmo? Que absurdo, eu não sabia disso. Eu falei, mas como é que você não sabia? E o seu passaporte devolveram? Eu falei, não, estou sem passaporte, aumentaram a perseguição contra mim de lá para cá, e você não pode recorrer em lugar nenhum. Então, as pessoas que são próximas a mim, pessoas que são inteligentes, às vezes conservadoras, elas não sabem o que está acontecendo. Só começam a prestar atenção que a coisa está ficando feia quando a economia vai para o espaço. Então, a Dilma caiu quando o Brasil foi colocado no governo Dilma na pior crise econômica de toda a sua história. Não foi moleza tirar o PT do poder. Foi a custa do sangue de muito brasileiro, como disse um profeta aí, da primeira vez. E eu não sei se o Lula e o regime vão cair com a economia afundando, mas que a economia vai afundar, me parece, inevitável. Então, você pega, a Dilma mergulhou o Brasil naquele déficit que tinha sido até então o maior da história do país. No ano passado, o governo que tinha feito campanha, eu digo até então porque no ano passado o governo que tinha feito a campanha prometendo um déficit zero, já na entrada acabou com o teto de gastos, substituiu pela fraude do arcabouço fiscal com aquelas milha leitoas da vida defendendo, dizendo que era com entusiasmo, o que a fraude do arcabouço fiscal era uma piada, era um cheque em branco para o governo gastar o quanto que ele quisesse. depois eles começaram, eles vão de mansinho, eles vão de mansinho, não, Haddad, vai ter um déficit de 1% do PIB, 100 bilhões, 100 bilhões de déficit. Eu cravei no início do ano passado que a gente ia encerrar o ano em 200 bilhões de déficit, que era o dobro do que o governo estava prometendo. Vocês lembram disso? no fim das contas fecharam com 230 ou 249 bilhões, depende da conta, de déficit primário. E aí fizeram, eu falei que Dilma era o maior déficit da história do Brasil, e aí o governo Lula foi lá e falou hold my beer, como a gente diz em inglês aqui, espera aí um pouquinho, e fez 250 bi de déficit, e esse passou a ser o maior déficit da história do Brasil, excetuando, claro, o ano de pandemia, que aí não adianta, não conta. Mas tirando o ano de pandemia, o maior déficit tinha sido o da Dilma, o Lula foi lá no primeiro ano e fez o maior déficit da história. Aí veio o papo de que não, isso foi porque no ano passado teve aplicatórios, credit tuition, não sei o que, começaram em 2024, em 2023, falaram, não, ano que vem vai ser déficit zero. Aí o Lula já no meio caminho, em dezembro, começou a dizer, não, déficit não tem que ser zero, o importante é crescimento. Pois bem, a gente está agora em fevereiro, em fevereiro, e eu quero colocar aqui uma notícia para vocês. Estamos ainda em fevereiro, tá? Deixa eu botar aqui. Governo antecipa pagamento de precatórios e o rombo das contas bate recorde em fevereiro. Recorde. no final das contas, tá? O governo Lula fez, só em fevereiro de 2024, 58,4 bilhões de déficit em um mês. Ah, anteciparam o pagamento de precatórios, a mesma história. Você vai ver as milha eleitoras da vida falarem a mesma coisa. Essa galera que publica a coluna, é, entenda como o desemprego e a inflação pode ser bom, sabe? Esse é que vão, entendo, gente, vamos descer para a terra. O governo brasileiro gastou quase 60 bilhões a mais do que arrecadou em um único mês. Sendo que esse é o governo que herdou um superávit de mais de 30 bilhões do governo anterior. Superávit. Está fazendo 60 bilhões de déficit em um mês. E mais. não é que está em déficit porque a receita caiu. Não. A receita em fevereiro subiu quase 10% em relação ao ano anterior. Ou seja, é como se o governo tivesse ganhado um aumento de 10%. Só que as despesas correntes, está aqui na reportagem, as despesas cresceram quase 20%. Não tem como você sustentar um negócio desse. Então, eu que errei a previsão do ano passado, falei que iam ser 200 e foram quase 250 de bi de déficit, eu estou projetando 300 de bi de déficit esse ano. Dá mais de meio trilhão em dois anos. E vocês precisam entender o seguinte, o Brasil emite dívida indexada à inflação. isso é irresolvível. Dívida indexada à inflação é irresolvível, porque os outros países, quando eles começam a ter um endividamento nos Estados Unidos mesmo, endividamento muito alto, sobe a inflação, o valor real da dívida cai. No Brasil, em dois anos, a dívida explode. E o Brasil não são os Estados Unidos. A gente sabe o que acontece. É retirada de investimento, é rebaixamento de investment grade, aí começa a campanha internacional dos donos da grana para fritar o governo. E a gente vive tudo o que a gente viveu em 2015. Agora, essas são as contas públicas. As contas públicas. O reflexo na economia real, na sua casa, às vezes demora para chegar. Mas, eu converso com as pessoas no Brasil e eu estou dizendo para vocês há muito tempo, eu estou ouvindo as pessoas só reclamarem. Eu quero que você, você que está me acompanhando aqui, responde aqui no chat, no seu setor, se você é manicure no setor de manicure, se você é de calçado, setor de calçado, comércio, setor de comércio, onde quer que você seja, motorista, tem muito, um abraço aqui para os motoristas de aplicativo, de táxi que me acompanham, um abraço grande para vocês, para vocês que são caminhoneiros, todos vocês que me acompanham. Perde um segundo para me dizer aqui no chat agora. A economia para você, de verdade, responde de coração, melhorou ou piorou? Não quero ouvir coisa ideológica, não xinga, não, eu quero saber, seja realista, porque às vezes a economia pode ter melhorado, isso não significa que o governo seja um bom governo, a economia não é o único fator, apesar do que acha o Carver. É, eu estou vendo, aqui não tem um, não tem um dizendo que melhorou. Agora, eu quero dizer para você, você não está sozinho, você não está sozinho. deixa eu abrir aqui uma outra notícia. Percepção de piora na economia supera em muito a de melhora. Todas essas notícias para vocês saberem são no canal, no site do Paulo Figueiredo Show, o link está aqui na descrição, paulofigueiredoshow.com, se você entrar, você vai ficar por dentro de todas as notícias, a gente tem como você fazer um cadastro, você passar a receber o boletim todos os dias no seu e-mail com as principais notícias para ficar por dentro e tal, mas olha essa notícia aqui, percepção de piora na economia supera em muito a de melhora. O levantamento é do data folha. Então, repara, até segundo data folha, 41% dos brasileiros acham que a economia piorou. Piorou. Tá? Nos últimos meses. Nos últimos meses. Contra 28% que acham que a economia melhorou. eu não sei onde é que estão esses 28%, certamente não estão aqui no chat, talvez na redação dos jornais, imagino, o pessoal do data folha, que é do grupo folha, a verba está correndo solta lá, então melhorou a economia para isso. Acho que a Daniela Mercury, sei lá, aquela outra lá que é, como é que é, está na TV Lula com uma verba milionária, como é que se chama? Aquela que fazia video show, Cissa Guimarães, a economia delas, porra, melhorou demais. Mas se até no data folha está assim, 28 contra 41, imagina no mundo real. E olhem a própria pesquisa, se você olhar aqui e for lendo notícias, em dezembro eram 33% achando que tinha melhorado e 35% dizendo que tinha piorado. Agora, 41% acham que piorou. só 28% acham que melhorou. Ou seja, até segundo data folha, a sensação geral é de desgraça. Agora, eu falei que eram dois pontos que importavam, né? A economia e a segurança. E se você acha que os números da popularidade do governo na economia estão ruins, deixa eu te mostrar os da segurança. no caso da segurança, 80% dos brasileiros, 80% dos brasileiros acham que a segurança pública piorou. 80%, 8 em cada 10. Ou seja, eu falo assim, o Lula tem 45% de reprovação, mas 80% dos brasileiros acham que a segurança piorou. Como é que pode isso? A conta não fecha. as pessoas estão achando que mesmo a segurança tendo piorado, isso não é um problema do governo Lula? É isso mesmo? É coincidência que os crimes tenham desabado no governo Bolsonaro e quando começa o governo Lula em um ano, 80% dos brasileiros acham que a situação piorou? Mesmo com a imprensa, porra, céu de brigadeiro na imprensa. No Bolsonaro era só desgraça. Agora com o Lula, céu de brigadeiro na imprensa. E você tem aqui pesquisa da Quest. 79% dizem que aumentou, 15% dizem que ficou igual e só 4% dizem que diminuiu. Faz o L. Peraí, 4% acham que diminuiu? Se o Lula teve 45% dos votos, pô, tem 41% das pessoas que eu falo assim, faz o L, queridão. Faz o L. É, pessoal, eu não vou enganar o povo mais uma vez, né? Eu não vou enganar o povo mais uma vez em um único mês mais de 50 bi. Gente, um mês 50 bi. Em fevereiro 50 bi. Imagina o que será nos próximos meses se nada for feito. eu acredito sinceramente que algo vai ser feito, tá, pessoal? Acredito que vai chegar o momento em que os aliados vão acabar tendo que derrubar aí. Por quê? Eles não vão querer ficar sem a mamata, né? E levando o país a uma falência acaba a mamata. De alguma forma o povo despertaria, iria contra todos eles e aí o negócio poderia ficar pior. Não é pelo povo. Não é pelo povo. Não coloque os mesmos lá. Em raras exceções. Mesmo que o barbudinho caia, não coloque os mesmos lá. Raras exceções, né? Tem algumas exceções. Porque a maioria é vendida. Eles estão em busca do seu próprio interesse. Eles entram num barco vendo que o outro vai afundar. Eles só pulam do barco. Outros que estão no outro barco falando olha, isso aí vai afundar. Na hora que eles veem que realmente vai afundar, eles pulam. Aí chega lá no final e dizem nós participamos. Nós somos a favor do povo. Não, 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 não. São mentirosos, falsos mercenários. Mercenários, deputados, muitos não generalizando, mas a massa esmagadora é corrupta. E eles vão conforme a onda, né? Eles vão conforme a maré. Se começar a afundar, eles pulam para o outro barco. E assim é todos, 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 infelizmente, né? Então, mesmo que dê ruim para o barbudinho, não caia no conto de fada desses caras aí. Vamos torcer para o melhor do país, mas infelizmente ou felizmente, o melhor para o país é um fim aí de um ciclo de uma pessoa que está forçando a sua queda, está apostando em algo, ele está apostando em algo, ele está apostando que ele não vai cair e apostando que ele vai conseguir dar uma destruição no país para que possa dominar. Ele não quer que tenha pessoas ricas no país, ele quer que tenha pobres para que ele possa dar ração e caso a pessoa não vá lá e aperte o botãozinho dele a cada desses quatro anos, ração cortada, e aí as pessoas vão ser obrigadas a ir lá e não, se ele descobrir que eu não fiz o L ele vai cortar meu negócio aqui, então não tem como, não tem como, então em cada casa vai ter uma pessoa, será que eu aperto diferente, será que eu não aperto, vai que ele descobre que eu não apertei e o outro lá não ganha e eu perco minha ração mensal que ele dá, é assim que funciona na vizinhança aí, tá pessoal, é desse jeito, é por isso que a gente fica sem entender mais como que fulano ganhou lá, mesmo com a impressão, é por causa disso daí, às vezes tem alguém ali olhando, observando se a pessoa fez o L ou não, aí ó, tal fulano não fez o L, se nós ganhar vamos cortar o benefício aqui de tal fulano, né, vamos ler algumas notícias aqui, mais uma vez deixo os créditos ao canal do Paulo Figueiredo, Barroso pede vista e julgamento sobre foro privilegiado no STF, é suspenso, chefe da PF do Rio garantiu que não haverá caça às bruxas contra delegados da Polícia Civil após caso Marielle, as malandragens de Lula sobre a Venezuela por Felipe Moura, Brasil, Argentina e Paraguai podem enfrentar o maior surto de dengue da história, rapaz, esse é tal da dengue é perigoso, hein, é um negócio perigoso, e assim, não sei aí, né, mas aqui na minha cidade, aquelas mulheres que passam nas casas, tem um tempão que elas não passam, né, não sei o que aconteceu, se apertou o negócio, tiveram que mandar as mulheres embora, não sei, tem agente de saúde, né, que fala, os agentes não estão passando mais aqui na minha cidade, eu acho que no mundo ou no Brasil inteiro o povo é muito relaxado, nós somos muito relaxados e acaba que não fica ligado nisso daí, né, a AGU exige que redes sociais apaguem fake news sobre Dino e Marielle, a AGU, isso aqui eu imagino alguém, ó, é, fala que foi vocês que mandou, isso, pra não se ligar a mim, né, então manda apagar, é isso aí, beleza, manda apagar, senão vai ficar azedo pra vocês aí, isso, tá, é isso que eu imagino quando fala que alguém mandou apagar, é fake, o que esse porro produz de fake news e não vem ninguém mandar apagar não é brincadeira, né, Nicolas Ferreira pode ser candidato a governador de Minas em 2026, vai ganhar de lavar, se aqueles caras lá deixarem ganha de lavada, o partido do centro em Portugal deu rasteira no partido de direita e se uniu ao partido de esquerda para formar o governo e presidente do Chega Reclama, é, quando eu falo que os, os filhos das trevas, né, quando a Bíblia fala são mais prudentes do que os filhos da luz, é por aí que vai, fico por aqui, não saia sem deixar o like, se ainda não deixou, se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal. não se inscreva no canal, e aí, meنتicamente, Obrigado.